Seu guarda! Não, você não entendeu. Se você não voltar, quem morre é o Neil. Pois não, senhoras. Oi, seu guarda. Tudo bem? Sim. Então, é que a gente tá meio perdida. O centro. Pra que lado é o centro? Onde que é? Nós já estamos no centro. Já estamos no centro. Ai, como a gente tá perdida, né, meninas? Eu acho que é pra lá, ó. Vamos pra lá. Por ali, né? Obrigada. Só um momento, meninas. Eu vou acompanhá-las pra que não se perca novamente. Ah, que bom! É melhor, então vamos segura, né? É isso que eu tô pensando, Iris. É ele, Chloe. O que que tá acontecendo? Você vai ser um monstro? Não, ele. O carro dele. Tudo bem, meninas? Seu guarda, aquele carro ali, ó. É... É de alguém muito, muito perigoso. Aquele. Aquele ali. Corpão, puxa uma placa pra mim, por gentileza. Delta Bravo Yankee, 9137. Chloe, cadê ela? Chloe, cadê ela? Ela tava vindo! Seria bem conveniente desaparecer agora, né? Nem todo mundo tem coração. Ela tava atrás da gente. Vamos, Iris, vamos! Vem, Chloe. Vem, vem. Chloe. Tô aqui. Põe. Põe. Acompanha. Tô! Vem. Põe a lixeirinha. Vem. Vem. Você tá tranquilo, né, Chloe? Vou ver agora, a gente vai virar aqui, tá bom? Escutou? Loco! Ai, menina. Ainda vou ter que te procurar. Chlo. Ai, menina. Ainda vou ter que te procurar. Chlo. Chlo. Neal? 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 Chloy? Chloy? Iris? Chloy? O que vocês estão fazendo aqui? Vai embora! Vai embora! Senão nada vai valer a pena! Me ajuda, me ajuda! Tira isso! O que vocês vieram fazer aqui? Vai embora, Iris! A gente veio te salvar! Neal! É só o que me faltava. Me salvar! Me ajuda, me ajuda! Eu... Eu... Depois a gente... Depois a gente virou. Iris! Você... Prendeu a gente, mas a gente veio me libertar você. Você não vai acreditar, mas... Eu não prendi vocês. Na verdade, eu tava tentando te salvar, Iris. Não te prender. Mas deixa pra lá. Eu lembro bem da Fiorino. É, eu também lembro. Olha, não foi o que pareceu, tá, Nil? Ouviste isso que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os nossos unidos e... Eles, você tem duas escolhas aqui. Salvar um amigo... Ou um inimigo. A escolha... Parece óbvia. Mas não é isso que a Bíblia diz, Iris. A não ser que... Você só siga... O que é favorável a você. A Chloe... Escolha... Escolha a Chloe. Fez o quê, Nil? Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tudo o que eu podia fazer. Tudo o que eu podia fazer. Mas agora eu não posso fazer mais nada. Escolha a Chloe. Fez o quê, Nil? O que foi que você fez? Eu sabia, Iris. Eu sabia que naquela noite eles iam te pegar. Então... Eu decidi... Te buscar. Antes que tudo acontecesse. Foi por isso que eu fiz o que fiz. E tava dando muito certo o meu plano. Até você ter a brilhante ideia de sair correndo do fiorino. Foi quando ele te pegou. Nil, você me enganou. Você me drogou. Você... Nil, a gente até brigou. Era o único jeito de dar certo, Chloe. O único. Eu não sei se você se lembra, mas eu coloquei uma chave no teu bolso. E falei pra Iris um único horário onde não tinha vigilância lá fora. Eu imaginei que vocês duas juntas iam ligar os pontos. Iam sair daqui. Eu só não imaginei que vocês iam voltar pra cá. Então... Então você fica quieto. Porque ele vai ficar com mais água de você. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. É óbvio. Por quê? Por que isso? Meu, por quê? Porque eu sou seu fã. Crentinha. Lembra? Eu assisto os seus vídeos, Iris. Sabe? Sei lá. O que você fala gruda na minha cabeça. Eu não esqueço as suas palavras. Levada, garoto. Por quê? Por quê? Por quê? Mas que decepção, Nil? Que decepção, garoto. Isso que você fez... Isso que você fez... Tem um nome. Qual é o mesmo nome? Traição. Para! 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 Você tem 60 segundos, garota. Seis horas. Seis horas. Me dá seis horas. Eu sou o que eu preciso. Ok. Ok. Você tem seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Não sei. Seis horas. O que você está perguntando, hein, Sadu? O que você está perguntando, hein? 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 O que você está perguntando? O que você está perguntando, hein? O que você está perguntando? Chloe, me explica. Eu não posso te explicar, mas eu preciso que acredite em mim. Por favor, acredite em mim só dessa vez. Iris, toma essa água, senão você vai se arrepender. O que você está perguntando? Você está perguntando, hein? O que você está perguntando, hein? O que você está perguntando, hein? Tchau, tchau. 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 Esplêndido. Eu sabia que você não ia conseguir. Sabe por quê? Porque é impossível viver tudo o que esse livro aí diz. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, então a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 3019. Eu não vou escolher a morte de ninguém. Escolhe você! E você não é nada sua? Eu não sou. Eu não sou nada mesmo, nada. Mas ele, ele é tudo. Tudo. E é por isso que eu ando sempre junto com ele. Porque nada. Mas tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Onde está a prisioneira? O que vocês fizeram com ela? Ela assumiu e não voltou. Como é que é? Ok, peraí, ok. Ok, ok. Eu falei se ela não aparecesse, a consequência seria que o Nil. Hã? Não! Nil, não! Como ela não voltou? Ela não apareceu? Eu não tenho outra opção a não ser. Não, 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 não! Para! Nil, não, 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 não! Não faz isso, para! Para, para, não faz isso! Para, para! Deixa ele, deixa ele! Me leva! Não, não, não! Me leva no lugar! No lugar dele, pode! Não, Iris! Isso é loucura! Não, Iris! Eu mereço! Eu mereço isso! Eu fiz para eu merecer! Você não! Está tudo bem! Você não! Tem certeza? Tem certeza? Vai ficar tudo bem! Calma, meu irmão! Não, Iris! Não! Você está louca! Não! Você está louca! Está preparada? Está mesmo? Vai ficar tudo bem! Então, vamos lá! Ela voltou! Ela voltou! Graças a Deus! Obrigado, Senhor! Ela voltou, Sadu! Não há mais consequência! Acabou, cara! Como é possível? Não tem mais consequência! Ela voltou! Acabou! Ninguém tem que morrer! Sadu? Espera aí! O que está acontecendo aqui? Ué! Ué! Mas quem é ele, então? Ele quem? O Sadu é ele! Eu vi! Espera aí! Que brincadeira é essa? Cadê a minha esposa? Espera, mas... Mas se ele é o Sadu, então... Quem é o mascarado? Espera, espera, calma! Fica, calma! Calma, cara! Calma, Sadu! Calma, cara! Mas o que? O que você está fazendo aqui, meu irmão? Irmão? Espera aí! Vocês são gêmeos? Não dá pra acreditar! Gêmeos? Mazok! Eu queria saber... Se a ideia de me afastar da empresa foi sua, cara? Você é invejoso! Calma aí, seu covarde! Calma aí, seu covarde! Você quer me culpar, cara? Você quer me culpar? Mas você que está sem foco na empresa! Os acionistas! Estão incomodados, rapaz! Sabe, Sadu... Nem a tua belíssima esposa, Cora... Vai poder te ajudar, minha brother! Não se meta na minha empresa, cara! Nem na vida da Cora! Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, cara? Tá ok, campeão? Tá mais aqui quem falou! Foram elas que começaram a me chamar do Sadu, cara! A culpa é delas, cara! A culpa é delas! Você tá querendo me incriminar pra assumir o controle da empresa? É isso, Mazok? Fala, cara! É isso! Que doideira! Pra mim já deu! Eu tô querendo folha! Espera aí! Qual que é o seu nome? Espera aí! Cora? Menino, é a Cora! A Cora? A Cora! Quem é Cora? A Nil? Amor? Cora? Espera aí, gente! O que tá acontecendo aqui? Não é óbvio! Eu precisava de respostas! E por que você não me pediu ajuda? Eu estou sempre aqui pra te ajudar, mulher! Eu pedi! Eu pedi! Só que você sempre respondia a mesma coisa! Deus não existe! Confia na ciência! Enquanto a minha irmã tá lá! Precisando de um milagre! Mas é verdade, Cora! É verdade! É verdade! Eu sempre te falei a verdade! Só que eu precisava de outra verdade! Como é que é? E foi tão fácil conseguir! Eu só precisei oferecer alguma coisa em troca! Não! Não! Você ofereceu a empresa ao meu irmão? Você não fez isso! Eu já te ligo! E aí, Mazoc? Vai fazer o que eu pedi? Esse plano é muito arriscado! Você não vai desistir agora, né? Tira a mão de mim! Como ousa! Hã? Se o suador descobrir, irá acabar comigo! Você nunca teve medo dele! Vai tá com medinho agora? Eu não tenho medo de ninguém, mulher! Nem dele! Eu só quero o controle da empresa! Eu mereço! Então faz o que eu te pedir que você vai ter tudo! Tá bom! Eu só quero saber se existe alguém que ama a Deus acima de tudo! Ok! Tá bom? Tá bom! Você vai descobrir, tá? Percebeu que isso não existe? Mentira! Eu ouvi Deus, Adô! O quê? Eu ouvi Deus! Peraí gente! O que vocês fizeram com ela? Ninguém pode ser como elas se Deus não estiver com elas! Entendeu? E quem disse pra você que Deus é bonzinho como elas? Obediente como elas? Certinho como elas, hein? Quem disse? A Bíblia disse! Olha! Se Deus fosse bom! Ele teria salvo nosso bebê agora! Ele teria cuidado da tua irmã! Eu sei que Ele não salvou nosso bebê! Ele ainda não salvou minha irmã! Mas Ele me salvou! Deixe Ele salvar você também! 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 Você... E o Mazog... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho! Para que todo aquele que nele crê não pereça! Mas tenha a vida eterna! As coisas ruins existem por causa do pecado! Mas Jesus já pagou o preço pela consequência de todos eles! E Ele prometeu que vai vir nos buscar e não te tirar desse mundo mal! Ele disse... Enxugarei dos olhos toda lágrima! E não haverá mais morte... Nem choro... Nem dor! Porque as coisas desse mundo já passaram! Você vai ter seu filho de volta, sabia? Mas para isso você precisa fazer a escolha certa! Deus através da Bíblia nos dá dois caminhos! Da vida... E da morte! Das bênçãos... E da maldição! Escolhe, pois, a vida! Para que viva você... E os teus filhos! Você só precisa amar Ele sobre todas as coisas e fazer o que Ele pede! O que pode ser mais valioso do que a vida eterna que Ele prometeu nos dá! Agora, o que o que? E o que? Ok, ultimo. E aí Cara! Dizendo... E aí E aí Vai! E aí Rasa! Obrigado. Você tem que estar aqui. Está bem, Cora. Está bem. Você deve... Você tem sua resposta. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas eu não posso... Eu não posso deixar essas pessoas saírem daqui, Cora. Elas vão direto para a polícia. Eu não posso perder você, meu amor, não. Eu não posso deixar isso acontecer, Cora. Eu não posso deixar isso acontecer. Todos para dentro daquela sala agora. Desculpe, cara. Não, Sadu, não. Você não vai fazer nada, Alex. Não, Sadu. Olha, tudo que eu fiz foi para buscar uma resposta. Eu tive. Eu tive uma resposta. Eu não posso abrir as minhas convicções agora. Por favor. Você não vai fazer nada com isso. Nada. Não, cara. Sadu, o que você vai fazer? Você vai querer brigar com o próprio Deus? Sai, Cora. Desculpa. O que é isso? Não precisa disso, cara. Alô? É da polícia? Aqui é Cora. Eu quero denunciar o sequestro. Não, meu amor, não. Não. Por favor, meu amor. Não faz isso. Meu amor, não faz isso. Não faz isso, Cora. Não. Vai ficar tudo bem. Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Eu te amo. Agora, vamos lá. Vou ajudar você. Vai ficar tudo bem. Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que bom que você achou que eu sou seu herói Sai, Mil! A gente é só amigo Tudo bem Vai lá com a sua amiga, então Kiri, vem pra cá Oi, gente! Acabou! Acabou! Ué, mas tá ao vivo? Eu vou participar Tânio! Tem que olhar pra cá Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vai lá, conta tudinho Conta pra Iris quem foi que sequestrou vocês Conta! E lembra, você só fala a verdade, hein? Mas não foi você? Não, não, não Iris, conta você! Ela não sabe de nada Quem fez isso com a gente foram todas as pessoas Que tentam sufocar a existência de Deus na vida do ser humano Não dá pra respirar sem Deus E alguns? É, alguns procuram o ar da maneira mais desesperada possível Procuram a fonte de vida Que só existe uma Deus! Beijo! Tchau, gente! Bom, bem-vindos! Bom, bom, bom! Eu tenho mais uma pergunta aqui pra terminar minha matéria Amigo, eu não consigo entender Como que um cara como você Que não tem passagem pela polícia Você nunca levou uma multa de trânsito Como você foi se envolver com uma rede enorme de criminosos? Meus pais morreram, era muito jovem O Neil era o único amigo que eu tinha Na verdade, o Neil, minha filha, era praticamente minha família toda E eu vivia se metendo em rascada Ele se metendo numa furada E eu Tentando ajudar Eu tava Louco Fazendo besteira Tudo dando errado E aí eu tentei resolver as coisas do jeito mais fácil E acabou que não foi nem fácil E nem certo E a casa caiu E a Iris? Foi ela que te induziu também? A Iris não me induziu a nada A Iris é a melhor pessoa que eu conheço Ela só tava tentando me mostrar o jeito certo de fazer as coisas Ok Eu vou ter uma conversa com ela Eu vou ter um tempo E aí Eu vou ter um tempo Transcrição e Legendas Pedro Negri